Música Quero parabenizar a Vitória da Conquista por mais essa grande conquista, o aeroporto Glauber Rocha. Dizer ao povo conquistense que não compareci à inauguração do aeroporto, em solidariedade aos meus colegas vereadores que não foram convidados. Não defendo bandeira partidária, eu defendo o povo de Vitória da Conquista e a Câmara Municipal, assim também os meus colegas vereadores. Quero dizer que o deputado João Bacelar conversou com o presidente da República, aproveitando a oportunidade, cobrando os recursos da obra do caso. E o presidente da República mandou um recado reconhecendo o trabalho da Câmara Municipal em prol do novo aeroporto. Olá, apresado vereador Luciano da Limeira, em nome de todos os políticos de aqui, meus parabéns pela contribuição para que essa obra se realizasse, o nosso aeroporto. Presidente, muito obrigado aí, a Bahia é muito grata ao senhor. Vamos ir firme, viva Bahia, viva o Brasil. Pode contar sempre com a Câmara Municipal em Vitória da Conquista e com seus membros. Muito obrigado a todos. Música